As aparências enganam, uma mulher de 81 anos, numa cadeira de rodas, foi presa no aeroporto internacional de Miami, acusada de tentar contrabandear 10 mil, 10 mil tabletes de êxtase para os Estados Unidos. Tela Miquete foi detida junto com um namorado dela, Hans Hirsch, de 56 anos. Ele disse aos inspetores da alfândega que sabia que as cílulas estavam escondidas nas malas, mas pensou que era um Viagra. Os inspetores encontraram as cílulas ilegais, que não eram Viagra, durante a infestão de raio-x nas bagagens de um voo saído de Londres. Eles não esperaram. Eles esperaram que eu venho aqui. E eu não sei se entenderam quando dizem uma velhinha, não sei. Estou ficando que hoje eles estão mais espertos, porque antigamente estão recrutando pessoas que eles pensam que não seriam presos. A velhinha de 81 anos, numa cadeira de rodas, com o namorado de 56, que disse que pensou que o êxtase fosse Viagra. Porque ele falou uma boa noite, um bom fim de semana.